O Procon Manaus fiscalizou alguns comércios da capital para estabelecer que a variação de preço dos ovos de Páscoa de um mercado para o outro não pode ultrapassar a margem de 20%. Isso é uma forma de alertar os consumidores para não comprarem estes produtos com valores bem acima do preço de mercado. Afinal, este ano o preço do chocolate não está nada saboroso. Os comerciantes anunciaram ainda no mês passado que as vendas de ovos de chocolate este ano será 30% menor que a Páscoa de 2015. E a razão para isto é a velha e desastrosa crise econômica que tem reduzido o poder de compras sem contar com os fatores que influenciam diretamente no preço da matéria-prima do chocolate. O consumidor vai sentir a diferença referente ao ano passado, por uma variação muito grande, tanto do dólar quanto dos impostos que foram passados no período que tivemos ante Páscoa. Os preços subiram espantosamente do ano passado para cá. Neste supermercado, na zona centro-sul de Manaus, o mais barato ovo de chocolate é de 90 gramas, custa em média R$ 17,00. Na outra ponta da tabela de preços, o mais caro é um ovo de chocolate importado, R$ 390,00, pelo valor de R$ 63,00. Agora não tem outra solução para o cliente a não ser... Pesquisar. Agora a busca é pesquisar, procurar e ver o que cabe mesmo no seu orçamento, o que cabe no seu bolso. Porque tivemos que repassar, não tem para onde correr. É bom mesmo pesquisar e ficar atento às irregularidades que alguns comerciantes cometem. O Procom Manaus conseguiu identificar que a variação de preços de alguns ovos de chocolate de um comércio para o outro chegava a 104% de diferença. Então, por exemplo, um ovo de 350 gramas, ele tem várias marcas, 350 gramas, são de vários tipos de qualidade, um de qualidade superior, outro talvez de qualidade inferior, mas o ovo é 350 gramas. E nós queremos estabelecer que a variação entre os ovos possa ficar em torno de 20%. Acima de 20% é classificado pelo quadro de defesa do consumidor como abusivo o preço. O comércio que estiver praticando preço bem além do valor de mercado poderá ser multado. Os valores podem variar de 16 mil reais a 27 milhões de reais. E quem também tiver um absurdo, né, que feira com uma abusividade extrapolando como 100%, por exemplo, é só notificar através do 0800-0920-111 que nós vamos estar indo a loja do departamento e com certeza multando e autuando o estabelecimento. E aí 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 E aí